Eles só sabem mentir. Fazem festa pra inaugurar obra dos outros. Interferem na Polícia Federal pra proteger a própria família. Vou interferir! Reclamam na hora de pagar 600 reais de auxílio na pandemia. Só queriam dar 200. É nessa hora que a gente vê. Quem defende você é o PT. Pra começo de conversa, o PT pagou as dívidas do Brasil com o FMI. Ficamos livres pra investir e investimos no povo. O Brasil saiu do mapa mundial da fome pela primeira vez. Mais de 36 milhões de brasileiros saíram da miséria. 20 milhões de empregos foram gerados com carteira assinada. É, hora extra, férias e décimo terceiro na conta. Café, almoço e jantar na mesa do trabalhador todos os dias. O gás de cozinha tinha preço justo. A gasolina, ah, dava pra encher o tante. O Brasil voava. E o povo também. Muita gente viajando de avião. Pegar doméstico pra Disneylanda, uma festa danada. Por que não, patrão? Era casa nova, TV nova, carro, vida nova. O povo era respeitado aqui. E o Brasil admirado lá fora. Mas tem gente que diz por aí... O PT quebrou o país! Quebrou nada. O PT deixou o Brasil com 380 bilhões de dólares em caixa. São essas reservas que estão salvando o país na pandemia. Viu aí? O brasileiro conhece quem governa pro povo. E sabe que na hora do Vamos Ver, quem defende você é o PT. Quem defende você é o PT. E aí? E aí